E o governador Geraldo Alckmin nomeou 1.240 novos policiais civis para reforçar o efetivo da instituição. Além disso, anunciou a abertura de concursos públicos com 2.750 vagas para diversas carreiras da Polícia Civil. O evento no Palácio dos Bandeirantes contou com a presença do secretário da Segurança Pública, Magino Alves Barbosa Filho e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Cauê Macris. Foram anunciadas outras medidas que beneficiarão a Polícia Civil, entre elas a promoção de 63 delegados, abertura de listação para compra de 80 novas viaturas e a modernização de 120 delegacias.